Olá, tudo bem? Eu sou Anderson Barbosa, sou apresentador e corretor aqui na Imobiliária Ibaitim. Pessoal, hoje nós estamos aqui no município de Ibirão Claro, que eu vim apresentar para vocês um imóvel fantástico. É um imóvel histórico. Estou aqui com a dona do imóvel, a dona Patrícia Sogaia. Esse imóvel foi desenvolvido por um artista. Por que desenvolvido por um artista? Pessoal, quando a família chegaram aqui, esse imóvel era apenas pasto. Então, eles foram formando arborizações, árvores centenárias. A história desse imóvel é uma história de felicidade, de harmonia. Eu estou aqui com a Patrícia. O imóvel foi tema de revistas, de jornais. Esse imóvel que eu vou apresentar para vocês hoje, não é um imóvel para comprar para o agronegócio, fazer agropecuária, plantação de soja, até por conta do valor. O valor desse imóvel, nós não devemos justificar o preço, porque uma história, um imóvel formado por um artista, não se precifica. Eu trouxe aqui a Patrícia para contar um pouquinho da história, antes de eu apresentar esse imóvel para vocês. Teve bastante histórias aqui, Patrícia? Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aí nos discutindo. Muita história. Esse imóvel aqui, com certeza, muita história antes da gente ter o privilégio de habitar essas terras. E muita história com a minha família. O nosso já está aí há 51 anos. Nossa, uma geração. Uma geração onde tem muitas memórias lindas, muitas memórias emocionantes. Eu venho desde que eu era bebê. Tem foto minha com menos de um ano ali, nessa baranda. E vinha a família toda, né? Meu pai nasceu nessa cidade, de Ribeirão Claro, e eles eram sete irmãos. Sete irmãos. Então, aqui, quando a gente pegou, não tinha praticamente árvores, não tinha o campo, não tinha muitas das coisas que vocês vão estar vendo hoje, que se tornam para mim um paraíso na terra, né? Um pedacinho do paraíso na terra. É. Então, a gente viveu aqui muitos sonhos. Muitos sonhos. É um lugar que você gosta de sonhar e gosta de materializar. Esse é o lugar. Porque, olha, então, começou com todos, né, 17 primos, dois meses por ano, todos aqui. Era aqui, esse lugar que reunia a nossa família, onde a gente se conectava, brincava, estava junto, juntava. Muitas lembranças. E hoje você está querendo passar essa história para alguém que realmente tenha o seu olhar. que queira fazer. Eu acho que é para alguém que queira sonhar, porque meu pai, o que ele pensava, ele sonhava e ele tinha aqui esse espaço para fazer. Ele pôs esses paredões de pedra, ele queria carpar, ele fez carpar, ele queria alambique, ele fez alambique. Então, eu já estava numa pegada diferente, mais de práticas sustentáveis. Eu fiz, né, a gente montou uma ONG aqui, montou uma pousada, montou um restaurante. Então, tem história. Eu sinto que tem história e além, para além das histórias, tem Lembranças, emoções. Tem infinitas possibilidades que esse lugar oferece. A gente não tem vindo mais tanto e me dói o coração, porque aqui é um lugar de vida, de gente circulando, de sonhos sendo acontecendo. e olha, eu sou muito grata por tudo que eu quis fazer aqui, eu fiz. E foram muitas pessoas que passaram por aqui, muitas vivências feitas, muita família, muitos amigos, muita alegrinha. E aí, é isso, assim, se você quer sonhar e ter um cantinho para realizar os seus sonhos, vem para cá. Porque vai ser esse lugar pé de vida, pé de gente, pé de... Então, acho que é isso, Anderson. É um lugar muito especial que não tem quem não vem aqui e não se encante com essas árvores, essas palmeiras imperiais, elas têm mais de 100, mais de 100 palmeiras imperiais na fazenda. temos uma floresta que o Zezinho plantou só de madeira de lei. Temos nosso... Ribeirão, tem o ribeirão. Tem o riozinho que a gente adora ali, o santuário para mim. Tem muitas possibilidades. Eu espero que vocês recebam agora um pouquinho do que é isso e sintam no coração e se sentirem chamados por aqui e sejam muito felizes como eu fui. Pessoal, é um imóvel fantástico, incrível pela sua história. Doce a Patrícia aqui hoje para ela demonstrar para vocês o que você pode viver com a sua família, com o seu empreendimento. O apelo turístico aqui desse imóvel tem um apelo muito bom que é fazer um hotel-fazenda, um clube de campo. Aqui é um lugar de história, foi desenvolvida de descanso, paz. O irmão foi desenvolvido por um artista chamado Zezinho, ele que plantou as águas. Então, tem muito amor, muita história. Você que entendeu o recado, então fique aí até o final do vídeo e confira esse conteúdo. Então, vamos lá conhecer o pomaro aqui com a Patrícia. Esse jardim é muito bonito, né? Ah, esse jardim é muito especial. Esse aqui, tanto com as palmeiras, tanto com todas as suas outras árvores. Aqui já brincamos muito também. Aqui em cima era a... Aqui essa casinha era a tulha, né? Era a tulha. A gente guardava café. Aqui em cima o terreiro que era o do café quando for café. e o pomaro é tudo aqui atrás. Já teve guaraná, laranja. Nossa! E agora eu vou mostrar que tem castanha, aquelas portuguesas. E a manga. Pena que não é época agora, né? Pena que não é época, senão vocês iam conhecer que manga linda. eu já tive o prazer de saborear uma manga daqui. Fantástico. Ela fica... Ela é verde, grande, assim. Ela fica grande. E tem que colher antes, porque o passarinho... Come. Come. Ele sabe que é bom. E ela é doce, mas é um sabor único. Eles iam exportar, inclusive, essa manga. Olha! É. É muito especial. Essa é a castanheira. É que faz... Como chama aquele doce fino? Marrom glacê. Marrom glacê. É. Aqui tem mais uma carreira de pé de manga. Essas já foram as que eu plantei. Essas foram as que você plantou? É. Essas aí já estão... Aden e Palme. Aden e Palme. É. As aboticadas que eu falei estão ali, ó. Esse é o pé de lixia. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse pé de lixia, pessoal. É esse aqui, ó. O pé de lixia. Com 40 anos. Porém. Aqui tem ameixa. É de ameixa. É de ameixa. Ali, foi uma das coisas que a gente começou a primeira aqui também. Quero engenharia, acho que a primeira churrasqueira. Quer ir lá? Vamos lá? Vamos lá. Essas palmeiras imperiais aqui, Patrícia. Ela dá um charme no imóvel, né? Não, não, não. Não impõe, né? Sim, não impõe. Uma delas, acho que é até ninho. Tem tucano agora. Tem ninho de tucano? Só nós que gostamos. E eles voltaram a viver aqui. Fantástico. Muito legal. Aqui foi um dos primeiros lugares que foram construídos. A gente fazia as festas, né? Um churrasco ali. Aqui, né? A grelha, aqui embaixo. E aqui é dessa época que eu era menina. Ali é a obra do Zezinho. Vou mostrar pra vocês aqui uma obra do Zezinho, pessoal. O artista. A vista daqui também. Olha ali. Vou mostrar a vista aqui. Tanto na cor do sol, quanto na... Então você colocava a cana por aqui. Coloca aqui. Aí esmaga. O caldinho cai. Sai por aqui, ó. Olha que interessante. É. Enche o leitinho fiosquinho. Andando por aqui, Patrícia, você vai tendo as lembranças. Os momentos felizes que passou com a família, com os amigos. Olhando aqui, por exemplo, me vem ali o Icaçude. Ele estava mais cheio, né? E a gente fazia, na época de criança, a gente fazia concurso aqui de pescaria. De pescaria? É. Aí a gente sentava ali, tem um lugarzinho pra sentar. Tchau. 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 Patrícia, e esse projeto aqui? O que seria esse projeto? Isso aqui, quando o açude estava mais alto, a gente precisou, na verdade, desativar, porque morou uma família aqui que tinha criança pequena, tinha medo, porque eles tinham perto da casa dos cadeiros e tudo. Então a gente acabou desativando. Mas aqui tinha uma roda d'água. Uma roda d'água? Olha que fantástico. Uma roda d'água por baixo aqui, ela trazia e abastecia o Carpare, que é logo ali, aquele sonho que meu pai teve. Vamos lá conhecer o Carpare? Esse, infelizmente, eu não consegui reavivar. Ele ficou ainda meio esquecido ali, mas ele trazia, que ele tinha o sonho dele, era colocar uns aparelhos, como chama, caixa de som, e ficar escutando o Beethoven aqui. Que lugar incrível. Bem arborizado. Vou dar onde está aqui, ó, antes de mostrar o Carpare. E a Alameda das Palmeiras Imperiais. Olha. Pessoal, Alameda das Palmeiras Imperiais. Olha que lugar lindo. Fantástico. E aqui era o Carpare. Aqui era o Carpare, até com a grotinha ali, para colocar a santa, a nossa timora. Isso ainda me deixou um pouco triste, porque eu não tenho conseguido mais. A gente não está aqui, mas é difícil. Ah, sim. Mas, mesmo assim, o sonho fica, a história. Fica a inspiração, né? Fica a inspiração. Então, eu vou entender aqui. Um Carpário. Aqui é a gruta. Já imaginou esse lugar bem arborizado, esse Carpário ativado? Realmente uma obra de arte. Essas pedras aqui são da região. São aqui das pedras de rio aqui, tiradas aqui no rio do imóvel. Também construída pelo artista Zezinho. Olha que interessante. Fantástico. É um clima agradável, uma paz. Você consegue escutar o som da natureza. Traz calma. Dá um panorama aqui para vocês verem esse ambiente. E aí? Se inscreva no canal 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 Ah, fazia adubação É, fazia adubação Não era sustentável É, fazia o ciclo completo Meu pai trabalhou também com gado, né? Então tem passos maravilhosos aí Pra essa finalidade A balança, tudo era da melhor Tudo da melhor qualidade Hoje não tá mais ativado Porque você foi pra uma outra linha É, ainda tem uma coisa ou outra A mangueira tá aqui, né? Não é muito a minha área A gente recebia aqui Famílias Nossa, a pousada foi construída pra isso, né? Pra receber gente E o pessoal gostava? Nossa, vou contar uma história pra você, hein? Veio uma amiga aqui da Dinamarca com os filhos E eu fui mostrar outros lugares aqui da região Que eu achava, né? Ó, né? Acho que ela vai gostar desses outros Ela veio pra mim e falou Nossa, mas eu sou dez anos mais a fazenda Nossa, ali não é commodity, né? É muito real isso aqui Meus filhos podem correr à vontade Pé no chão Esse contato com os animais Com as outras famílias Nossa, é assim Fantástico É encantador Chegando aqui tem a mangueira Pessoal, a mangueira aqui Ela precisa de uma reforma Mas aqui na região Você encontra a mão de obra E encontra a matéria-prima Então aqui era Descarreador, brete Vamos entrar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Já tem energia Tá um pouco escuro aqui Espero que vocês consigam Ver bem Tá bom Bem feito Então A questão do gado também Quem quiser Colocar umas vaquinhas de leite Um gado Tem estrutura aqui no imóvel Esses aqui Não O madeiramento não está ruim Pintar é mais estética Agora esse aqui Você encontra na região A matéria-prima E a mão de obra Pra estar fazendo Por causa do descarreador aqui Balança funcionando O pessoal também Tá correndo certinho Tem aqui a balança Os tramelinhos aqui Uma certa janela Pra vocês verem Mesmo ela parada Por tanto tempo Balança Brete Tudo funcionando Pessoal aqui Tá funcionando Mesmo muito bem construído Aí a qualidade Ele funciona por longos anos A pessoa tá funcionando muito bem Não está travando Estou funcionando aqui Na mangueira aqui Pessoal Ó Madeiramento Tá bom São pilares de concreto Então o espaço da mangueira aqui Algumas tábuas Tem que ser Substituídas E não são muitas não Um panorama pra vocês aqui Da parte da mangueira Aqui Ele fez De concreto Não é madeira É concreto Tem energia Mostra pra vocês mais Da estrutura da mangueira Aqui Mais esse espaço Aqui é onde fazia a ordenha Daqui Pegava aqui Elas vinham daqui As vacas Teve uma época Que a gente Fez aqui A produção de leite Então Entravam aqui Cada uma das vacas E aí O outro lado É o lado que põe Pra alimentar E aqui a gente tem a estrutura das teteiras Um encanamento Ali é o motor Tem um resfriador aqui Todo equipamento aqui Como não estão usando Tem que dar uma manutenção antes Mas a estrutura está aqui A estrutura está aqui Está montada A água daqui Patrícia É uma água de mina? Água de mina De excelente qualidade De excelente qualidade E abastece todas as estruturas Que maravilha E aqui Essa área pulgada aqui Tudo funcionando Certinho Aqueles dois partidos Você tem que guardar coisas Tem dois quartos aqui dentro E um quarto externo ali Pra você guardar utensílios Dá um panorama pra vocês Do espaço aqui dentro Esse espaço aqui pessoal Você vem com o gado Coloca o gado aqui Você coloca aqui o gado Fecha o gado Aí o veterinário Quem vai fazer a medicação Ele tem esse espaço aqui Aí ele vacina o gado aqui Então é uma estrutura de mangueira completa Área de vacinação Leteria Leteria Brete Balança Na questão da leteria Tem que dar uma manutenção ali Ver se o equipamento Tá funcionando tudo certinho Depois de vacinado O gado sai ali Vinha pra essa mangueira lateral Aí daquela porteira Jogava Naquela área Passava o gado Passava o gado pra aquela área Estrutura da mangueira De concreto Piso de concreto Detalhe aqui Pra essa região aqui Já é um piso de pedra Essa pedra é tirada da região também Olha pessoal Toda a estrutura aqui Tem energia Passa a fiação Uma mangueira completa Aqui no lago Pessoal Tem um pé de goiaba Muito bonito Deixa eu ver que espécie Que é essa goiaba aqui Goiaba branca Muito saborosa Não tem Químicos Mais uma carreira de palmeira imperial Patrícia Queria que você contasse Sobre esse Esse projeto Um especial também É uma obra de dois Aqui chegava água Isso aqui é um monjolo Não sei se você conhece Conheço Enche a água aqui Aí ele tem o peso Levanta Deixa eu ver se Esse aqui fica menorzinho Levanta Levanta 79 Quando Enche ali de água Você se levanta Aqui é um pilão Um pilão? É um pilão Aí você põe aqui milho Põe Ficor E aí ele vai transformar em Farinha Um farinha Aqui ó José Martins O nome é do nome de 79 Aí a água Que vinha daqui Caia Não abastecia Não é todo um sistema Abastecia o açude O açude Abastecia o carpalho Tudo pensado Sustentavelmente Hoje a gente deixou aqui o museu das relíquias Olha essa carroça Oi carroça Isso aqui fica como um museu Aqui é um pilão de quatro No tamanho original Também feito pelo desenho Esse é um pilão de quatro? Um pilão de quatro A gente vai ver em miniatura Lá no salão de convívio Dá pra ver como ele funciona Mas em princípio também O animal gira E aí vai Saque, 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 saque De uma vez Pessoal ele recebe esse nome Porque são quatro pilões Ó Tem um pilão aqui Um pilão ali Um pilão aqui E um pilão aqui Conforme essa roda gira Ela vai levantando Essa estrutura aqui E quando ela passa Ela cai E funciona com um animal Girando ele Os quatro pilões funcionam Simultaneamente Tem um grande Uma carreira Deliciosa A gente veio até esse ano mesmo Manga manteiga E manga espada Tem aqui Manga espada Ela é manga Mas nossa Foi de perder De tanta manga De tanta manga que caiu Mas tudo aqui Nossa Maravilhoso Muito saboroso E aqui é a estrutura Aqui pra cima É a estrutura de lazer Isso Aí é a estrutura de lazer A quadra A piscina O campo E a igrejinha Vamos lá conhecer? Pessoal Eu estou aqui Aqui é a quadra de basquete Que era uma quadra poliesportiva Tinha aqui Então hoje Reformar ela Se consegue Ativá-la novamente Formação dos Pés de mangas Em um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pés de manga Aqui Pessoal Alguns caroços de manga Caíram aqui Olha Quantos Pezinhos de manga Brotaram aqui E brotaram natural Olha aqui pessoal É uma terra fértil Aqui é a área da piscina Vou mostrar pra vocês Tem um choque aqui Por conta dos animais A piscina precisaria De uma reforma Hoje Com as tecnologias De vinis Vinis de tela armada Não tem tanto custo Como seria Tirar ela e fazer outra Por exemplo O lugar da piscina Aqui é um ambiente agradável No alto Odeado por palmeiras Uma boa arborização Aqui é a área de Antigamente A área gourmet Pessoal vinha O balanço E as mesas As cadeiras Banheiro Feminino Banheiro masculino Detalhe de charme Pro lustre Com roda de carroça Os banheiros Eles tem as mesmas estruturas Chão vermelhão Um espaço bom Seria mais Em caráter de vestiário Tem uma fissura aqui Pessoal Mas essa fissura aqui Como não tem peso em cima Com certeza foi alguma dilatação Que teve Fazer apenas uma costura Aqui já Já resolve nada Que comprometa a estrutura Do ambiente Foi dilatação mesmo Deu aqui Deu aqui Deu aqui também Então Nada que compromete A estrutura do ambiente Espaço muito bom Quem não conhece Essa espécie Pessoal Essa árvore aqui É a jatobá Então tem dois Jatobás aqui Grande Faz uma sombra Maravilhosa Você escuta o vento Das copas Balançando O vento Balança As copas Uma harmonia Vou mostrar pra vocês Aqui a estrada Aqui a entrada Você segue aqui Pela estrada Até a sede Então aqui A área de churrasqueira Você indo aqui Você vai pra sede Aqui a casa do caseiro Pés de pinho Compõe o cenário Da estrada Está pra vocês Aqui a capela E aí A pãe de churrasqueira Pessoal, vocês podem perceber que os sinos têm um tom diferente. São sete sinos. Cada sinos é uma nota. Que riqueza nos detalhes. Que legal! Dois chafariz aqui na entrada. Quem quiser fazer o chafariz, eles estão desativados. Que interessante essa dos sinos, né? São sete sinos. Cada um com a sua nota. Fantástico! Ando aqui pela capela. Aqui são as cordas dos sinos. E essa aqui é a capela, pessoal. Feita de madeira rústica. Feita de madeiramento. Os banquinhos. Esses bancos são de madeira maciça, né? Madeiramento. Pra durar a vida inteira. O altar. Esse aqui é seu avô e sua avó. Esse aqui são os avós. E aqui é o Cristo que o Zezinho aqui fez também. O braço e o anjo. E aqui é a outra obra de arte do Zezinho. Fiz a Cristo. Então, um apelo turístico, pessoal. Pessoal, essa capela, quem quiser promover eventos, fazer casamentos, tem essa opção. Então, pessoal, aqui na capela aqui, teve um problema aqui. Já resolveram. Então, tem que informar nesse pedaço do teto aqui. No lateral aqui, tem umas palmeiras pequenas aqui. Uma primavera. Um lugar bom para fotos. Tem um acesso. Capricho. Aqui tem um acesso. Vai até a frente da igreja. Então, a noiva chega com o carro. Tudo foi pensado. Dá uma volta aqui para vocês verem. Aqui no fundo da capelinha. Pé de primavera rosa. É uma harmonia. Muito, muito boa. Tem a primavera laranja também. Primavera rosa. Compondo aqui também tem as palmeiras. Tem uma gruta. Aqui já é a cerca que separa aqui essa estrutura do pasto. Compondo aqui tem umas araucárias aqui ao fundo. Aqui da igrejinha saia. Saia. Está vendo o que tem aqui? Essa primavera ficou bem... Está ocupando agora o espaço inteiro. Ela era para fazer um arco aqui. E aí a pessoa saia, casava e saia com o seu cavalo branco por aqui. É uma estrada. É toda uma passagem com um arco da primavera, outro arco da primavera e aí ela ia para a estrada. E acabava ali nas palmeiras imperiais. Fantástico. Muito interessante essa logística, né? Patrícia, então essa aqui foi a palmeira que você abraçou? Essa que iniciou todo o projeto de vida, que deu as histórias. Foi essa? Pessoal, é um... Eu estou aqui, eu quero transmitir para vocês um sentimento de paz. Paz, sentimento de gratidão muito grande. Gratidão. Muita gratidão. Partiu daqui a história de toda a sua vida, do seu projeto nesse imóvel. Me guiou 20 anos. Gente, história. Uma história muito bonita. Começar a poder ter tido a honra de receber, de ser guardiã desse lugar a partir dessa mensagem que eu recebi. E também é muito bom poder saber que vai para a mão de alguém que vai estar aqui cuidando, porque esse lugar merece isso. Alguém aqui cuidando, se alegrando, construindo, se tendo aqui. Especial. Os rumos foram para outros lados. Então, eu realmente agradeço e abro esse espaço. A quem quiser chegar agora, abraçar aqui com todo amor também. Construir aqui o seu ninho. E aí, a gente pode jogar bola, né? Olha. Esse campo não tinha nada, esse é um, que não tinha nada, né? Aqui meu pai pegou, graça, terra. Tem foto, eu com... Em dois anos, todo mundo, né? Times de futebol, aqueles marmães dos aviões. Mas depois, vários campeonatos daqui. Nossa, até hoje, esse campo ainda é usado. Ele tem iluminação, tem alguns refletores ali, né? Tem iluminação, tem... E tem essas árvores maravilhosas. O que eu achei interessante, pessoal, é que aqui é o acesso da sede. Quem quiser usar a área de lazer, restaurante, o campo, tem outro acesso aqui. Então, a pessoa não precisa passar pela sede. Fica uma sede da área privativa. Destaque por esse caminho maravilhoso, compondo esses pinheiros. Aqui é o campo de futebol, só. Tem iluminação. Precisa... Passar a máquina aqui, cortar grama. No campo de futebol, em meio à natureza também. Muito bom o espaço aqui. Então, tem potencial turístico, hotelaria, clube de campo. Então, nós estamos aqui, nesse caminho aqui, que nós vamos até mostrar pra vocês a estrutura ali. Tem outro barracão. Tem um restaurante. Depois do jogo de futebol, quem quer beber água, água de mina, ela é encanada aqui, ó. Então, tem a torneira aqui também. Fresquinha essa água. Uma água muito boa, pessoal. A gente vai vendo os detalhes do artista. Vou deixando em cada ponto do imóvel. Esse barracão, você pode usar ele de inúmeras formas. Tem um motor de engenho ali. Tem uma carroça antiga. Pra quem quer fazer reforma de cerca, reformando até questão da mangueira, as lascas já estão aqui, já. Não tem matéria-prima aqui, estocada. Isso, aquele é um triturador. Vamos lá, vamos conhecer. Olha, pessoal, aqui antigamente era uma mecânica. Lá, pra aquele lado também. Carracão de bordando tudo. Esse é um pouco escuro, mas do outro lado, em todo o equipamento, inclusive, precisa ficar de baixo, sabe? Lordando o carro, que é baixo. Hum, entendi. E do outro lado. Tá sem a luz. Tá sem luz, eu não sei se... Vai ficar escuro, pessoal? Você vai dar pra ver? Não tem mais esse espaço aqui. Pessoal, aqui, como era uma mecânica, eles fizeram essa entrada aqui. Um carro vim aqui e vi o carro por baixo. Que era uma mecânica. Quem quiser fazer também, ó, pelo turístico, eventos de carro antigo, de histórico, tem esse espaço aqui. Pra eventos. Criação de cavalos. Montar um aras. Tem muitas possibilidades. Pessoal, esse aqui é um flamboyant vermelho. Na época de outubro, ele fica todo vermelhinho. Fica uma coisa mais rica, mais linda. Uma natureza. O Patrícia estava me contando também uma história que uma amiga dela se inspirou nesse pé pra compor uma música. Foi isso mesmo, Patrícia? É. Foi a fonte de inspiração. Ele todo florido, ela fez uma das suas primeiras músicas, composição. Foi inspirado nesse flamboyant, que por sua vez foi inspirado pela minha mãe, que... Que fez, que plantou. Que fez, que plantou. Que fez, que plantou. Hoje sua amiga, ela trabalha com músicas? É uma das funções dela, é uma das atividades dela. Podemos revelar o nome dela. Tatipi. Tatipi. Chama flamboyant. Chama flamboyant? Chama. Então, a música flamboyant da Tatipi nasceu nesse pé de flamboyant vermelho. Isso aqui é o espaço pra relaxar, pra meditação, conversar com os amigos. Aqui é o restaurante. Serve também, hoje, precisaria, é claro, de uma reforma. Tem banheiro também. Banheiro simples, não tem chuveiro. Mais um lavabo. Pessoal, quem não conhece, aqui, ó, é a paineira. Uma árvore muito bonita. Flores rosas. Flores rosas. Júlio, mais ou menos, que é essa aqui, tá? A paineira. Ela cai, assim. A gente já fez vários travesseiros e coisas com a paineira daqui. Da paineira? É, da paineira. Muito legal. Mais gostosa. E toda aquela teseira ali também é. Aquela carreira aqui, pessoal, ó. Essa aqui é a carreira de paineiras. Ali também tem espaço ali pra até colocar a rede, ó. Tô dando uma olhada aqui, quem gosta de rede. Tem redário ali. Tem redário? É, a gente fez um redário ali pra ficar bem gostoso, quem tá aqui no restaurante. Fantástico. Isso aqui, hoje, vou fazer uma roçada aqui, deixar um jardim bonito, um estacionamento. Detalhe importante, aqui é uma estrada que o acesso é individual pro restaurante. Então, tem uma porteira ali. Entrando, vem aqui pro restaurante. Nós estamos a 4 quilômetros do centro comercial de Ribeirão Claro. Uma estrada de chão batido. É uma estrada cascalhada. O município, hoje, é um município com baixo índice de violência. Uma cidade pacata, interiorana. Um lugar de muitas belezas naturais. É conhecida como a Pérola do Norte Pioneiro. Aqui no Paraíso das Águas. Ela, hoje, é o coração do Projeto Angra Doce. Vou mostrar pra vocês aqui, então, a entrada do restaurante, que é a entrada de cima. Aqui foi onde era o alambique, né, Pérola? Era o alambique aqui? Aqui é, foi o alambique. Aquela portinha ali. A gente foi adaptando a estrutura que meu pai tinha criado pro alambique. Quando eu peguei, tinha um tanque só, tinha alguns tanques, né? Teve um que ficou, quis picar pra mostrar a história. Mas aí a gente foi adaptando a estrutura que tinha e remodelando pro restaurante. Olha que fantástico, que história. E aí está aqui, o negreiro aqui fazia até uma lojinha. E aí, o negreiro aqui fazia até um lugar de espera, né, que tá cheio, não sei se você pode ficar ali, curtinho. As arandelas, rústica. Esse aqui era um lugar que resfriava. A água, a gente cortou e fez a mesa. Tudo foi adaptando. Esse imóvel aqui. E esse imóvel, Patrícia? Ele fica na venda? Fica na venda. Olha que imóvel fantástico. Essa madeira é muito boa, da minha, meio da minha avó. Da outra avó. Aqui tem uma área aqui pro pessoal, pro funcionar o restaurante, pra fazer sucos, batidas. Aqui, já é a área que tem um forno a lenha, um forno de pizza, uma churrasqueira. Essa churrasqueira, quem quiser trabalhar com rodízio, ela é bem espaçosa. Aí tem um quartinho aqui, que é a dispensa, pra guardar os utensílios. E aqui seria onde se serve, né? Com as mesas de madeira, as mesas rústicas. Essas mesas vão ficar no ambiente. É um restaurante rústico, com madeiramento, bem imponente. Aqui é a pia pra lavar as mãos. Depois do almoço, tem mais espaço aqui pra conversar. Um lugar bem amplo. Compondo aqui, tem um carpário. Com um lago, no meio do restaurante. Uma ponte. Essa ponte aqui teria que reformar, pessoal. Trocar algumas ripas. Aqui é um chafariz. Descer a água, a torneira, pra fazer oxigenação dos lunes do lago. Então, Patrícia, esse aqui, Patrícia, é aquele único tonel que ficou da destilaria. A gente fez ele integrando aqui. Integrando a fonte. Então, é esse salão com o carpário. Essa sala pode servir como brinquedoteca, fazer, alugar pra reuniões de empresas, que aconteciam reuniões, inclusive, do pessoal da saúde da prefeitura fazer aqui. É um ambiente de um clima agradável. Bem arborizado. Tem essa primavera muito bonita. Aqui no fundo, também tem um lago. essa é a cozinha do restaurante. Uma cozinha ampla. Fogão industrial de seis bocas. um bom espaço. Um bom espaço. Aqui a porta, ela a gente correr, ela abre. Então, interage ali com o pessoal que está fazendo churrasco ali. O pai andando por várias partes do farol, outros lugares que ele ia. E ele ia sendo um coletor de sementes. E ele trazia o Zezinho. Olha essa, olha essa. O Zezinho plantava aqui. E olha que maravilha. Ficou. Eu não te mostrei. Tem até pau-brasil aqui. Tem pau-brasil? Vamos lá conhecer ele. Vamos ver. É raro, é difícil o pau-brasil pegar. Esse aqui é outro histórico. Pessoal, esse aqui é o pau-brasil. Quem já viu o pau-brasil na vida? Não conhecia. Essa árvore fica gigantesca. Olha, uma árvore bem vistosa. Então tem suas riquezas. Aqui é o acesso que vai para o restaurante, vai para a mangueira. Aqui é o acesso que vai para a saída do imóvel. Vou dando um panorama para vocês aqui. para vocês poderem admirar essa beleza natural desse imóvel. Aqui é a sete. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, aqui é a entrada da sede, tem o paiol, um paredão de matacão, que são os pés da região aqui. Um espaço aqui, fizeram aqui um espaço para as crianças, um parquinho, um balanço, ali um banco, para sentar no final de tarde, conversar com os amigos, um madeiramento, dar um charme no imóvel. Aqui no fundo da sede tem um lago de peixe, um carpário também. Aqui no fundo tem uns pés de pinho, uns pinheiros. Na lateral já para o mar, pés de jabuticaba. Tem uma fonte aqui, está desativada. Aqui é uma outra área. Os imóveis usam aqui como lavanderia. Espaço. A interação com as crianças aqui, o pessoal fez uma pia para criança. Olha que interessante. É uma cozinha que tem uma visão panorâmica. Vamos comer? Vamos, vamos comer. Estou sendo convidado aqui para almoçar. Já ganhei um presente. Isso aqui é uma área que o pessoal janta, assiste televisão. Esses imóveis que vocês estão vendo aqui, a cristaleira, esses imóveis eles vão ficar. Então você tem... Embuia. Tudo em madeira boa, isso aqui não faz mais. Tudo em buia. Madeira maceta, em buia. Fantástico. Pessoal, os utensílios também ficam. Vou mostrar para vocês um pouco dos utensílios. Tem um jogo de xícaras de porcelana japoneses. Vão ficar. É esse jogo aqui. É um jogo completo. Então essa é a área que o pessoal faz interação, a sala de estar, a sala de televisão. todo o ambiente integrado com essa natureza. Então aqui é um outro ambiente. Mostrando para vocês. São móveis lústicos. Precisa de uma atenção aqui. Acredito que não seja nada estrutural. Tem uma fissura aqui. Vamos ver se a delatação... Precisa de uma atenção aqui. Mas nada estrutural. Pessoal, então eu vou mostrar aqui os dormitórios, os quartos, os banheiros. Então esse aqui é um dormitório. Tem aqui a vista das palmeiras. �se. Essa aqui é uma suíte. Construída nos padrões antigos ainda. Permanece. O mesmo layout. Stay sanitário, chuveiro. é uma imóvel mais simples porém em seu charmes o interruptor ainda é aqui, esse interruptor antigo aqui nós temos outro quarto que já tem acesso para fora um trocador esse é o acesso desse quarto aqui é o banheiro social desse imóvel aí temos outro quarto aqui são os três quartos esse é o quarto da filha da menina o piso aqui é um piso de taco também vamos sair daqui para o jardim dos fundos da sede essa varanda aqui pessoal, uma varanda especial tem aqui onde colocar a rede você ficar em contato com a natureza aqui as crianças podem brincar tem esse espaço pessoal, a Patrícia está chegando aqui junto com um visitante o Carlinhos o Carlinhos encontrou o Carlinhos achou? o Carlinhos encontrou o Carlinhos achou olha o tamanho dessa manga pessoal essa está pequena essa ainda está pequena, Patrícia? está pequena ela fica bem maior, né Carlinhos? você já pegou várias também? olha aqui eu quero ler para vocês que agora eu achei o nome achou o nome da manga? é, vai mostrando aí olha, chama a origem dela é da Tailândia a manga de origem tailandesa manga non plus ultra nome científico mangífera indica a manga non plus ultra possui casca de coloração verde mesmo quando totalmente madura os frutos pesam em média 600 gramas com polpa quase sem fibras a tradução do nome dessa manga significa não mais além ou algo que não pode ser superado pode ser plantado em vaso as mangueiras necessitam de calor e períodos secos para produzirem bons frutos é a maior árvore frutífera do mundo capaz de grandes alturas o que a faz precisar de larga circunferência para a copa e as raízes essa foi meu avô Salomão que plantou e eles tinham pensado ele e meu pai de exportar essa manga inclusive é divina a gente pode abrir né ah não esse eu queria que você levasse esse é para você levar Carlinho esse deixa para você levar só vai falar não esse deixa para você levar essa preciosidade isso aqui vale ouro muito bacana pessoal vou mostrar para vocês então aqui o futuro dos apartamentos aqui é um apartamento de dois dormitórios já para a família então tem um banheiro a famosa cadeira de massagem tem um quarto a vista aqui do quarto não dá para esse vale bem arejado esses móveis eles ficarão essa é a sala aqui nós temos o segundo quarto um lugar calmo tranquilo ambiente interior estamos a quatro quilômetros da cidade do município de Ribeirão Claro que é o centro comercial nós estamos dentro do município essa é a cozinha tem mais um um quarto aqui aqui tem um espaço que é um hall esse aqui é o ambiente do escritório esses móveis eles vão ficar aqui tem um pouquinho 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 Essa aqui é a varanda O pessoal que estiver hospedado Se quiser sentar aqui Não tinha um fim de tarde Também que dá para ter eventos de empresas Aqui também São algumas possibilidades Outro apartamento Aqui é a área da sala Temos aqui um quarto Para o casal Um bebê, tem um berço Tem um espaço Olha esse baú antigo pessoal Esse aqui antigamente era Uma mala de viagem Então esse aqui seria Um ambiente Um museu Um ambiente museu no imóvel Um banheiro mais moderno Nesse apartamento Esse imóvel Vai ficar E aqui tem a cozinha Essa cozinha aqui Já tem o fogão a lenha Um armário Então esse seria um apartamento familiar Tem alguns repares para fazer Que nem aqui no forro Trocar algumas ripas Esse madeiramento aqui Teria que arrumar ele Tem uma rachadura aqui Que é da dilatação Também Fazer uma costura Já resolve Agora nós vamos ali Para mostrar os apartamentos Aquele espaço Tem quatro apartamentos E uma cozinha Um aqui é um ambiente Mais familiar Então os hóspedes Entram por aqui Então aqui já são dois apartamentos Eu vou mostrar um Entrando por dentro aqui Para vocês poderem acompanhar Madeiramento Rústico Fechando cimento queimado Anandelinha de pano Aqui tem um banheiro Uma pia rústica Aqui é o quarto Um quarto bem arejado Aí para você isolar Esse apartamento Você tranca essa porta Porque essa porta aqui Ela dá acesso à cozinha Daí você tem uns quatro apartamentos Então aqui é a sala Onde está Até quem estiver aqui Se for tudo conhecido Fizer uma interação Tem esse ambiente aqui Para conversar Algumas antiguidades Tem aqui o espaço De uma cozinha Mais um banheiro Aqui é aquele acesso Que é o segundo apartamento Cada apartamento tem seu banheiro individual Esse é o terceiro apartamento Do imóvel Então Tchau Vamos lá. Agora vamos mostrar para vocês mais um apartamento. Esse é o maior. Uma cama de casal, duas camas de solteiro. Um ambiente rústico, interiorano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todos esses móveis que vocês estão vendo, como essa pia aqui, foi o Zezinho que fez com matéria-prima aqui do imóvel. Vamos lá. 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 Passar uma tarde, colocar as redes. Tem espaço para colocar as redes. Tem o jardim. Todos com matacão. Um espaço para as crianças brincarem. Correrem, jogar bola. Pessoal, eu tive a honra que o seu Zezinho foi o artista que montou essa propriedade, veio aqui, nos contar um pouco da história dela. Conta para nós, seu Zezinho, um pouquinho da história aqui. O que o senhor, quando o senhor estava fazendo os seus projetos, o que o senhor sentia? Ah, eu senti muito feliz, hein? Felicidade? Felicidade demais, né? Conheci essa fazenda aqui há 71 anos. 71 anos? 71 anos. E ela não tinha essa arborização que ela tem? Então ela era mais assim, pasto mesmo? Era mais. Café, né? Café? Era café. Era café. Nesse lado aqui. Aqui. Do outro lado, lá. E aí o senhor foi formando assim, plantando as árvores, fazendo as... Quando eu comecei a plantar já já não tinha mais café, né? Não? Não, já era... Já era mais um descampadão. Era pasto. Era pasto. É. E aí o senhor foi fazendo imóvel, foi deixando sua assinatura. Daí eu vim morar aqui, né? Um dia eu vim ter dele. Falar pro doutor Paulo nem plantar essas árvores. Fiquei uns dois anos sem ser quieto, né? Depois eu falei com ele e fui lá... Assino embaixo qualquer hora. Aí comecei. E o senhor foi fazendo as plantações? Fazendo as plantações e trabalhando aí nas obras aí. Conta pra nós assim. Tem alguma árvore em específica que é especial pro senhor? Olha, especial mesmo que chegou. Ela é a peroba. É? Você plantou a peroba? Não era nenhuma, irmão. Então você plantou quantos pés de peroba você plantou? Foi, naquela época acho que deu pra plantar uns 600 pés. 600 pés de peroba? E as palmeiras imperiais também o senhor ajudou a plantar? As palmeiras são essas aqui, que é essas mais árvores. Aqui não foi eu que plantei, ó. Esse era o antigo administrador que morava aqui que plantou, né? O resto aqui eu que plantei. Tudo o senhor que plantou? Tudo o senhor que plantou? Então o senhor fez parte do projeto. O que que inspirava o senhor aqui nesse imóvel? Pro senhor poder trabalhar essa parte artística? Digo parte artística, seu Zezinho. Porque assim... O senhor fez esculturas, né? A gente viu algumas esculturas pelo imóvel. O que que inspirou o senhor a fazer? Na verdade eu desde criança que eu gostava dos crianças. É mesmo? Desde criança. Meu pai... Naquele tempo nem ferramenta não tinha, né? Então é que você tava, né? A gente começou... Desde criança e estamos até agora. Estão até agora? Estão até agora. Estou vazio, né? O que que o senhor deixaria de recado, assim, pro comprador aí que tá assistindo a gente no vídeo? O que que ele vai esperar aqui do imóvel? O que que ele... O que que ele vai sentir? Qual a história? Com o comprador que dá da fazenda, você tá falando? Isso. Que a gente tava fazendo um vídeo de divulgação. É. Que a gente vai anunciar a lavenda a fazenda. Isso. O senhor tem algum recado pra deixar? Acho que o recado mais... O mais gostoso e melhor que ele deixar aqui é... Não mexer no que tem aqui, né? Ou seja, pegar o que o senhor montou, o que o senhor criou, o que o senhor é antigo patrão. E montar alguma coisa no apelo turístico. Pra as pessoas poder conhecer a história também. Muito, muito bacana essa parte que o senhor fez história aqui nesse imóvel. Eu tô falando pra vocês, pessoal. É um imóvel histórico. Foi criado com muito amor. Tá aqui o criador do imóvel. Ele fez plantações de árvores. Ajudou a realizar vários projetos. Artístico. E ele é uma pessoa muito querida e muito especial aqui na nossa região. Esse é o seu Zezinho. Obrigado pela entrevista, seu Zezinho. E... Podem continuar assistindo aí esse vídeo maravilhoso aí que eu tô montando pra vocês. Obrigado, seu Zezinho. De nada. Chegando aqui pra mostrar pra vocês um barracão aqui. Barracão de convívio. Onde o pessoal se reúne pra conversar. Contemplar a natureza. Um espaço muito bom. Tá aqui o seu Zezinho. Tá aqui o seu Zezinho. Pessoal. Essa mobília vai ficar. Mobília antiga. Um lugar. Os pilares de madeira. Um talhado. Rústico. É um espaço grande. É um espaço amplo. Um espaço. Um espaço. O Seu Zezinho está aqui com a gente hoje para mostrar uma das suas obras. Olha aí, Seu Zezinho. Parabéns, hein? Muito bonito. Vou mostrar para o pessoal aqui com detalhes. Olha, pessoal. É um pilar. Foi esculpido aqui pelo Seu Zezinho. Vou deixar a sobra de arte aqui. Parabéns, Seu Zezinho. Muito bonito, Seu Zezinho. Como é que o senhor teve essa ideia, Seu Zezinho, de fazer? Embaixo do latulho. O senhor achou? Embaixo do latulho. Onde é que ela acerva ela? Aí o senhor trouxe para cá? Olha. Ela tem uma história, Seu Zezinho? Ela tem a história deles. Isso aqui é para ter colocado ali em frente à casa dele. Na hora que estava pronta, ele não deu coragem. Ele deixou essa peça aqui de destaque dessa área de convívio. Aí ele colocou em cima e falou, mas agora deu um jeito de colocar no barracão aí embaixo. Muito legal. Bacana. História do lugar. É um convite. Pessoal, essa área aqui era para as crianças. Mesa para crianças. Um lugar ali de pessoal pintar, a criançada brincar aqui. Vou mostrar para vocês agora a varanda. Onde todo mundo costuma assentar aqui para acompanhar o pôr do sol. Vocês lembram no vídeo, o pilão de quatro? Vou mostrar para vocês um pilão de três. Seu Zezinho fez aqui. Então você gira ele aqui, olha que interessante. Esse aqui também foi o seu Zezinho que esculpiu a família. Mostra para nós, seu Zezinho, funcionando o pilão de quatro. Pessoal, pessoal. Muito interessante. Esse aí foi o senhor que fez também? Você não vira um gradão que está aí? Vimos, vimos. Estragou, né? Lá tudo o senhor que engenhou. Parabéns. E mais uma obra de arte dele aqui? Isso aqui é uma mulher e uma menina? Lá tudo o senhor é uma menina? Aquelas duas grandes, lá foi de São Paulo, na clínica do dia de São Paulo. É? Aí trouxe de volta para cá. A gente trouxe de volta. A gente trouxe de volta. Muito interessante essas histórias. E aqui você senta aqui no banco, aqui, olha. Você tem essa paisagem aqui, essa vista das colinas. No final de tarde, o sol se põe aqui. Transforma esse cenário paradisíaco. Uma natureza, uma paz, uma calma. Pessoal, esse matacão também foi feito pelo seu Zezinho. Olha esse paredão de matacão. Que coisa rica. Tripadeira aqui das flores amarelas. Aqui em cima tem as palmeiras. E aqui antigamente era o terreirão de café. Pessoal, estou aqui no rio. Olha que lugar lindo. Tem uma água limpa, bosque, esparedões de pedra. Tem um poço. Aquele paredão também foi construído. Saindo aqui do rio, tem aqui esse espaço aqui. E aí, seu Zezinho, está vindo muitas histórias? Aqui era uma passagem de caminhão para carregar café da propriedade de baixo. Olha que fantástico. Essa área aqui, pessoal, quem quiser fazer piquenique... É, porque eu passava aqui nessa ponta, passava por cima. Aqui era na mina barra do canal. Tem duas minas barras ali embaixo. E essas minas são daqui do imóvel? Ali não. Ela é mais linda na minha barra do canal. Parece que é fantástico. Realmente o lugar é... É daqui, daqui lá embaixo, lá no final. Lá dá uns 100 metros, né? Pessoal, nós vamos ficando por aqui, fazer a saída. Aqui está começando a formar um tempo de chuva. Então, pessoal, o que vocês acharam? É um imóvel histórico, um imóvel fantástico. Tem um apelo turístico na questão da hotelaria. Até mesmo para você morar. É um ambiente natural. É um ambiente agradável. A cidade de Ribeirão Claro fica a 4 quilômetros, que é o centro comercial de Ribeirão. Uma estrada cascalhada. O acesso aqui, que ele é um pouco arenoso e mais curto. É um acesso com uma carreira de pinheiros também. Muito bonito. Pessoal, de antemão eu peço desculpas. Eu não consegui voar com o drone muito alto para fazer o desenho da geografia, até por conta do tempo. Mas eu consegui fazer umas imagens aéreas. Vocês têm um panorama aqui do lugar aqui. Para quem vai criar gado ou viver da lavoura, pessoal, o preço daqui está totalmente fora. Então, esse aqui é um imóvel justamente para turismo, ecoturismo, para quem quer investir nesse ramo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Anderson Barbosa, direto da Imobiliária Ibaiti. Tchau, obrigada! Um grande abraço do Anderson Barbosa, direto da Imobiliária Ibaiti. Tchau, obrigada! Um grande abraço do Anderson Barbosa, direto da Imobiliária Ibaiti. Um grande abraço do Anderson Barbosa, direto da Imobiliária Ibaiti. Um grande abraço do Anderson Barbosa, direto da Imobiliária Ibaiti. Amém.